Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano para trazer mais um episódio galera Então já vamos estourando o dedo no like aí mano para poder ajudar o canal, beleza? E também para receber notificações galera, porque o YouTube não vai te notificar se você não deixar o like Esse é o novo, a nova regra, ele vai entender que você não gosta Então deixa o like mano para ele entender que você gosta e te notificar, beleza? Minhas redes sociais mano, Instagram, fanpage do canal e Twitter vai estar na descrição Então corre lá nas minhas redes sociais mano, que eu estou usando muito redes sociais Então corre lá mano e o canal da galera que vai participar também vai estar na descrição Então corre lá e se inscreva, fala, vim pelo TJ, beleza? Tamo junto velho, é nóis e fica com o vídeo aí Oi novinha, caramba velho, eu tenho que ir lá buscar minha moto agora velho Buscar minha moto lá no pátio, eu tenho que pagar velho, uma nota aí para poder tirar minha moto de lá Tudo por causa daquele bandido, vagabundo velho O cara roubou minha moto, mas graças a Deus ele foi preso mano Foi detido, entendeu? O cara assim mano, tem que mofar na cadeia, tá doido? Roubar trabalhador é osso, velho, é osso Vou ligar para o meu primo aqui mano, que ele tem um carrinho E ele vai poder me levar lá, e o meu golfe não está aqui Eu deixei ele lá na empresa lá ó, para deixar fazendo manutenção, essas coisas Mas vou digitar aqui, deixa eu ver aqui Aí, está chamando aqui, meu primo, vou ligar para o meu primo Fala aí doido, fala aí Que diabo é isso rapaz, o que você está fazendo aí? Estou com frio mano, falei Ah, pau só, o quente desse está com frio hein, deixa eu te falar Mostra zoma aí, está frio, fala aí É, está animado hein doido, eu hein, está doidão Deixa eu te falar, eu estou precisando trabalhar mano Mas eu vou trabalhar de tarde E eu tenho que ir lá no pátio da PM tirar minha moto mano Porém, se eu for agora de busão, vai demorar umas duas horas para chegar lá mano Eu estava querendo que você me desse um bonde lá, uma carona Para poder me levar lá, para poder tirar minha moto de lá, entendeu? Mano, você está onde está na sua casa? Eu estou na minha casa aqui, pô Fechou então rapaz, quando você escutar um barulho muito alto assim, já sai para frente, legal? Por quê? Você tirou o escapamento do seu carro? Fique vendo só mano, fique vendo só Falou, falou, falou Eu hein mano, esse cara é doido mano, escutar um barulho muito alto Eu vou ficar esperando ele aqui, porque aqui é melhor né velho Vou entrar dentro de casa não, porque até ele me chamar, eu quero agilidade Eita velho, o que que é isso mano? Caraca Falei mano, falei Caraca velho, de quem é essa moto aí mano? Ah mano, de um amigo meu, tá ligado? Nossa senhora Ele emprestou para mim, para eu trocar o óleo para ele Ah, trocar o óleo? É Ele te emprestou velho? Caraca mano, deixa eu montar nela aqui, deixa eu montar nela aqui Monta aí, só cuidado hein, que o bagulho é bruto Caraca mano Você está me dando de moto né? Pô, eu tenho uma moto velho, caraca mano, é uma XJ6 velho Meu sonho é ter uma moto dessa velho, meu sonho é ter uma moto dessa, juro para você velho Um dia eu vou ter uma moto dessa mano, um dia eu vou ter uma moto dessa, você pode esperar mano, na moral Vai, vai ter uma dessa Caraca mano, eita novinha, está caindo aí? Machucou, machucou? Se não machucou, quando caiu do céu, não machucou agora né meu amor? Caramba Rapaz, você viu, disfarçou, pegou o telefone disfarçando, coitado É, passou olhando para a moto outra pessoa Caraca mano, olha aí, olhando também, olhando aí também Rapaz, a moto chama atenção, miado, a moto chama atenção, mano Vamos buscar essa moto mano, e lá eu falo a ideia que eu tive Eu que tive uma ideia mano, eu não sei se você vai querer, entendeu? Eu que tive uma ideia aqui, não, relaxa Vou pegar minha motinha, chegando lá eu te falo, eu tive uma ideia aqui mano, que você vai achar ruim Pode ir pilotando mano? Pode ir, claro pô, falei para você ir no toque aí, vai Caraca mano, olha isso aqui Olha o ronco mano Eita Caraca, você viu, passou perto hein Passou perto Passou perto aí novinha Está machucado aí? Olha lá, ela está bolada mano Olha lá Está fingindo que nem na verdade Alô novinha Caraca mano Meu irmão do céu mano, essa moto está muito top velho Eu limpei ela mano, antes de vir para cá Nossa senhora, é muito massa Ah, você estava na sua casa limpa, a gente fazendo o que mano? Mano, eu estava te esperando doido, para a gente poder ir lá mano, minha moto está lá mano Oi? Estava ali no Mc, mano, ali do lado ali, tá ligado? Estava no McDonald's? Ah é? Eu estou fazendo entrega viado, fui assaltado porque eu estava fazendo entrega, você acredita? Caraca, estrada tampa no... Caramba, mas também é foda né bicho? Vai fazer entrega de moto, você tem que cortar o semáforo, tá ligado? Pô mano, mas nem foi questão de semáforo, tá ligado? Sabe o que aconteceu mano? Vou te explicar Eu fiz minhas entregas e tal, eu estava voltando para o McDonald's Aí o que acontece, o cara mano, me parou mano, chorando, chorando Falou bem assim que a mãe dele estava passando mal, muito mal mano, que ele precisava levar os remédios Isso era de madrugada mano, eu estava trampando de madrugada né Aí ele falou, pô, eu preciso levar os remédios para minha mãe, minha mãe está passando mal velho, isso e aquilo Eu falei, pô velho, eu não sou mototax, eu estou trabalhando e tal, não vai dar para te levar não Aí ele começou a chorar mano, ah me leva pô, não sei o que, eu falei, ah velho Aí ele falou, me leva só até na BR, porque eu pego um busão lá que ele vai cortando de estado a estado Aí eu falei, ah beleza então, aí eu fui e peguei o busão lá mano, peguei, ele e levei ele lá no ponto do busão, tá ligado? Aham Esse bicho não foi, tirou uma arma dele, levou minha moto embora mano Caramba, e qual motivo que a moto está no pátio? Porque a polícia pegou ele? Mas aí o guincho levou para o pátio, entendeu? Aí eu tenho que ir lá buscar a moto Rapaz, na moral, é aqui pertinho né É aqui pertinho né, de moto é pertinho, de busão tem que ir lá para o terminal de não sei aonde Pegar outro busão que passa aqui perto daqui, soltar, pegar outro busão que passa lá na frente Ia demorar umas duas horas de busão velho Demora mesmo de busão porque... Nossa, mas aí pensa, eu sou um cara que ficou muito triste doido, eu sou um cara que ficou muito triste quando eu perdi a moto Eu pensei que não ia recuperar não, mas aí eu fui lá fazer o BO mano, recuperaram rapidinho Na hora que eu fui fazer o BO, pegaram o cara, o cara chegou lá preso mano, algemado Mas você é bobinão hein mano, você não pode comprar nesses caras aí não, nesses caras de ruído, tá ligado? Nunca mais eu acon... Sabe qual foi interessante mano? Não sei se você lembra da Carla mano, aquela mulher lá da boate que eu estava pegando, tá ligado? Sei, sei Aí ela passou mano, eu estava lá na BR mano, andando igual um doido Estava lá na BR andando igual um doido, aí ela foi e passou Vira direita Vira direita e a próxima direita também Aí ela foi e passou mano, passou lá na parada e o que acontece? Ela foi e passou com um caminhonetão mano, esquerda? É Passou com um caminhonetão viado, um caminhonetão gigante, me deu carona velho Dormiu até lá em casa mano, aquela mulher maravilhosa É pra onde aqui? Vai direto, vai direto Nossa, dormiu lá em casa aquela mulher mano Eita, 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 você viu isso aqui mano? Ô ô ô ô fila da puta Tá doidão rapá? Rapaz mano, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral TG, desce aí mano Dá um chute logo nesse carro aí mano, esse cara tá de tiração mano, quase que... Vambora, 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 vambora fila da mãe Vambora Vambora Esse cara tá de tiração mano, quase que fez eu cair com a moto mano Aí, logo na frente, pode ir reto aí ó Logo na frente, na espina ali ó Mas se liga mano, logo a Carla mano Caramba Mano, a Carla é uma mulher top tá mano Só me chamou de TJ, esses dias ela me chamou de TJ, eu achei estranho, eu falei eu hein É o que eu falei essa Caramba Opa Ó, bom dia Bom dia, bom dia, pode entrar aqui senhor? Pode vir aqui, pode vir aqui Meu nome é Michael Alves, eu vim pegar a titã, a fanzinha vermelha Aquela moto velha ali? Que isso rapaz, minha moto... A tua senhora deu sorte hein Por quê? Tava aqui gostando ó Um dia, praia do ferro velho Não, 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 não Falaram pra eu vir buscar hoje, eu busquei hoje Já tá tudo pago, entendeu? Se quiser pode pesquisar no sistema aí, eu vou levar ela, tudo bem? Tudo bem, só assina aqui pra mim por favor Deixa eu, deixa eu coisa aqui, aí, beleza, filé Obrigado aí, bom dia Que que é isso aqui mano, que que é isso aqui? Ó senhora, saia do perímetro, a senhora não pode entrar aqui? Essa mole aí, acho que ela tá vindo lá da BGS ô doutor, essa... É, tem uns negócios de... Negócio de criança aí ó Não, aqueles negócios lá mano, aqueles negócios lá... É crossfit, é crossfit Que crossfit mano, aquele negócio de... que se veste do personagem, como é que é o nome? Play, play, cosplay, cosplay... Que? Cosplay, cosplay, isso aí, isso aí Tudo cross É porque a BGS é logo ali ô doutor, a BGS é logo ali ó Consite crossfile Mas a BGS pode entrar no perímetro fechado? É, doidona Mas peraí rapidinho Falou doutor Obrigado, pode ir Mano, espera aí deixa eu contar minha ideia Ó o que, não, não, eu vou falar minha ideia, não sei se você vai gostar Beleza? Tá bom, vou falar minha ideia depois então Mano, tu sabe o que eu tava pensando? O que? Tá vendo essas duas motos aqui? Sim Tava pensando mano em fazer um desafio da interesseira Não.. Ó senhores Oi Vocês podem acessar aqui da passagem da entrada, viu? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, é rapidinho, é rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. Obrigado, viu? Entendeu, mano? Desafio da interesseira, o que você acha? Mano, isso aí não, a moto não é nem minha, tá ligado? Mano, mas vai ser rapidinho, pô, só pra gente filmar aí, a galera gosta dessa parada de desafio da interesseira aí, mano. E postar no Face. Que Face, mano? Postar no YouTube, mano, eu tenho um canal no YouTube. É, eu tenho um canal no YouTube, mano. Você tem um inscrito lá, mano. Mano, eu tô com pouquinho ainda, entendeu? Tô com pouquinho ainda, mas trabalhando, trabalhando, a gente consegue ter muito aí um dia, mano. Tranquilo então, mano. O que você acha? Vai fazer? Vai fazer? A gente não mostra a placa, não. Qual é a sua ideia? Minha ideia era, tipo, a gente ir no hospital, tá ligado? No hospício, sei lá. Daí, quando estivesse saindo uma velha, a gente atropelava a velha, tá ligado? De sair correndo. Você tá doidão, rapaz. Por quê? Que dedírica é esse, mano? Olha aí. Bem melhor que a sua. Bem melhor que a minha, o desafio da interesseira é engraçado. Você vai atropelar a velha, você tá ficando doido, rapaz. Vai, vai, vai. Muita nessa moto aí, muita nessa moto aí. Bora lá pra praia, lá que na praia tem um monte. Na praia? Bota então, mano. Caraca, mano, essa moto é muito luxo, velho. Você tá ficando doido, mano. Essa moto quer muito top. Vai indo que eu vou te seguindo, mano. Vai indo que eu tô te seguindo. Eita. Olha o graó, o graó, o graó. Na frente aqui, doido. Aqui não. Ah, é mesmo. Caraca, mano. Puxei no grau na frente da parada, mano. Acabou de pegar a moto, já vai perder. É. Vamos embora pra lá, mano. Vamos embora pra... Ai, caramba. Vamos, vamos, vamos. Quase que eu caí ali, mano. Você viu isso aí? Mas olha aqui, deixa eu te falar, mano. Você sabe onde é que eu tô falando, né? É lá perto de casa. Então, corre pra lá, mano. Corre pra lá. O negócio é que você vai me passar, né? Você tá de xijota ou você tá segurando aí? Tô segurando aqui, mãe. Eu vou passar você agora, ó. Então, corre pra lá, mano. Que vai ser lá perto lá, beleza? Beleza. Aí, mano. Chegamos aqui na praia aqui, velho, ó. Chegamos aqui, mano. Vamos parar aqui, ó. Olha aqui, direita aqui. Olha lá no fundão, lá. Não, não, não. Vamos se preparar. Chega aqui, ó. Para nesse estacionamento aqui, ó. É uma web, bicho. Eu sei que era uma mina. Aí, vai ser o seguinte. Caraca, mano. Essa moto é muito top, mano, ó. Vai ser o seguinte. Eu vou fazer lá. Já tô até gravando aqui no capacete. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa moto aqui, tá ligado? Vou andar ali no calçadão, mano. Que pode andar. Vou andar ali. Eu vou ver se tem alguma novinha ali, mano. Tá ligado? Se tem alguma novinha da hora ali. Se tiver uma novinha que me interesse, o que que eu vou fazer? Vou pedir. Vou falar com ela e tal. Que eu quero sair com ela. Essas paradas. Com essa motinha aqui. Vamos ver se ela vai aceitar, mano. Se ela recusar, eu volto aqui e pego o XJ. Beleza? Tranquilo, beleza. Me aguarde aqui, mano. Me aguarde aqui. Tô aguardando. Tô aguardando. Vai lá, vai lá. Sem enrolação nenhuma, hein. Não, sem enrolação, mano. Vambora, vambora. Vou montar aqui, ó. A fanzinha é velha, mas ela anda, filho. Vai lá, vai lá. Beleza. Eu vou ali por trás, mano. Eu vou ali por trás, que aí eu já venho de lá pra cá, entendeu? Tranquilo. Aham. Firmeza. Caraca, mano. Vamos ver se esse trem vai dar certo, mano. Vamos ver se esse trem vai dar certo. Quebrar aqui, ó. Vou andar no calçadão, que no calçadão tem várias mulheres, mano. Aqui, ó. Eita, mano. Tá vazio esse trem aqui hoje, mano. Caramba. Pensei que ia estar lotado esse negócio aqui, mano. Ó, tem uma novinha aqui, mano. Opa. Opa, menina. Opa, opa, opa. Ih, opa. Não dá nem moral, ó. Desgama. Ó, tem outra aqui, mano. Olha essa aqui. Opa. Oi, menino. Tudo bom? Opa, tudo bom? Deixa eu te falar. Você mora por aqui mesmo? Moro, moro sim. Então, eu mudei pra cá há pouco tempo, entendeu? Aí eu queria saber se tem algumas coisas legais aqui pra fazer de noite, entendeu? Porque eu não conheço nada. E eu queria perguntar também se você pode me levar lá, entendeu? Ah, até tem, né? Mas eu tenho namorado. Sabe como é que é, né? Ah, tá. Entendi. Pô, velho. Eu queria te conhecer também. Eu achei você uma maravilha, entendeu? Ah, ele tava até vindo pra cá, moço. Ah, entendi. Então não tem como, não, pô. Você me mostrar aí a cidade, porque eu não conheço nada, não. Não sei não, né? É dia da briga isso. Não achei, não? Ah, não sei. Vamos lá, pô. Rapidinho, pô. Ah, não, moço. Sai daqui. É melhor. Ah, beleza, beleza. Então valeu, hein? Caraca, eu nem tirei o capacete pra ela não ver minha cara, mano. E aí, mano? E aí, falei aí, doidão. O que que deu lá? Achei uma novinha maravilha ali, tá, mano? A mulher, ó, docinho de coco, mano. Docinho de coco, mano. Então, então, caramba, docinho de coco. Tô pegando a XJ logo, vai logo, sim. Eu vou lá, eu vou lá com a XJ, mano. Mas aí, ela recusou na tora, mano. Falou que tem namorado e tal. Aham. Falou que não quer? Eu vou lá, eu vou lá. Ela deve tá andando pra lá, pro fundo lá, hein? Guarda minha moto aí, segura e minha moto aí, mano. Fica tranquilo, eu vou subir aqui. Eita, mano, no toque da XJ. Cadê ela, mano? Ali, ela ali, ó. Eita, olha ela ali, ó. Eita, saí derrubando tudo, ó. Opa, pode me dar uma informação aqui, senhora? Ai, pode falar. Senhora não, senhorita, né? Meu Deus do céu. É... Deixa eu te falar, eu queria saber onde tem uma sorveteria aqui. Ah, bem ali na frente, senhor. Ali na frente? Isso. Depois do pia. Ah, depois do pia, logo lá. Deixa eu te falar, você pode ir lá comigo? Eu te dou uma carona lá pra você me mostrar, porque eu não sei onde é, não. Eu não posso sim. Então sobe aí, sobe aí que a gente vai lá de boa. Não queria dizer não, mas sua moto é muito bonita, hein. Gostou, né? Deixa eu te falar, você não tem namorado não, né? Tenho não. Ah, beleza então. Aí fica de boa. Entendeu? Aham, entendi. Você tava ali de boa, né? Porque... Ah, tá. Não, é porque... Deixa eu te falar, você pode me mostrar também uns lugarzinhos aí pra poder... De noite aí eu conhecer, entendeu? Porque eu não conheço uma dessa cidade aqui, não. A gente pode sair de noite, não pode? Pra gente ver aí o que acontece aí. Pode, pode sim. Beleza, vai ser bom. Você não acha que vai ser bom, não? Sim, tem até um boate ali em cima, você já viu ela? Não, nunca vi. A gente pode ir lá, talvez, né? Aham, podemos, podemos. Vai ser bom, né? Sim. É depois do pia aqui, não é? Isso, depois do pia tem. Eu vou entrar pareia aqui, ó, pra gente fazer um... Calma aí, rapidinho. Vou levar essa mulher lá pra casa do caramba, mano, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui assim. Deixa eu ver pra onde a gente vai agora. Segura aí, novinha. Segura aí, novinha. Ai, você anda muito rápido, moço. Não, faz parte, né? Deixa eu ver aqui assim. Já andou na areia de moto? Não. Cuidado que é perigoso cair, hein? E você vai custar desse jeito na areia, então? É, ué, não dá nada não. O negócio aqui é aventura, entendeu? Entendi. É bem bonita essa paisagem, né? É, bem bonita mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só descer da moto aqui. Pode descer aí, da moto aí. É, eu passei ali agora ali, pra poder te perguntar ali, se você puder ir me mostrar o lugar. Você não lembra, não? Eu sou um cara... Eu passei com uma motinha vermelha. Que motinha, senhor? Que motinha? Fica isso, interesseira. Quando eu passo de XJ... Não, 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 não. Galera, esse foi mais um vídeo. Mano, se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Bora dar uma passada lá, mano, se inscrever. Tamo junto, velho, é nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri